Música Olá, muito boa tarde pra você aí de casa. Começou o Ligado no Esporte e nós estamos ao vivasso neste sabadão para as regiões de Arassatuba, de São José do Rio Preto. Presidente prudente também com a gente. Olha, o programa de hoje já sabe pra onde vai. Destino certo. Alguns times já estão encaminhando a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Chegamos à quinta rodada com direito a clássico entre Palmeiras e São Paulo, além de um confiante peixe e um assustado de mão. O Jacaré acordou? O Rio Preto estreia amanhã pela Série A3 do Campeonato Paulista contra o Guaçuano. Mas o jogo vai ser em Itapira, a 30 quilômetros de Mojiguassu, depois que o estádio por lá foi interditado. Está na hora de zumbar. Não existe idade, não existe sexo, não existe hora nem lugar para cair no ritmo da zumba. A dança que virou febre nas academias está ganhando as ruas da região. Em Arassatuba, a música e as coreografias pararam, literalmente, uma das principais avenidas da cidade. Está na hora de conferir as principais notícias esportivas da região, do Brasil e do mundo? Já estamos no ar. Estamos no ar. A gente começa falando do quê? De Paulistão, tá ok? O elenco do Penapolense já se reapresentou na manhã deste sábado, depois da derrota contra o Palmeiras, na quinta-feira, no Pacaembu. Depois do treino, o CAP deve ficar concentrado para o jogo contra o Mogi Mirim. A equipe dormiu lá em São Paulo e embarcou para Penápolis na manhã de ontem. O Heleno, que foi expulso, vocês lembram, no jogo, vai ser desfalque certo para o técnico Narciso dos Santos. Em quatro rodadas, o Penapolense jogou apenas uma vez dentro de casa. Lembrando que o Penapolense também só tem uma vitória no Paulistão. Tá ok? Olha só, tá na hora de conferir as notícias do seu time, as notícias dos grandes paulistas, para a rodada neste final de semana, aqui na tela. De um lado, o Santos, líder do Grupo C. Do outro, o Botafogo, primeiro colocado do Grupo B. É nesse clima que Peixe e Pantera vão se enfrentar hoje. Revigorado depois da goleada por 5x1 contra o Corinthians, o Alvinegro entra em campo em busca da quarta vitória no Paulistão. Para isso, conta com a força da Vila Belmiro. Nas duas partidas que fez em casa, a equipe de Osvaldo de Oliveira teve 100% de aproveitamento. O treinador, porém, não vai contar com o artilheiro Leandro Damião, que só deve estrear na próxima quinta-feira. Em compensação, o atacante Rildo foi regularizado e deve iniciar a partida no banco de reservas. A vitória no Clássico deste domingo vai ter um sabor especial para Palmeiras e São Paulo. Além de superar o primeiro grande duelo no Paulistão e aumentar o favoritismo, quem deixar o Pacaembu com os três pontos quebra um jejum de Clássicos. As duas equipes não batem um rival desde 2012. O último triunfo do Verdão em um derby foi no dia 5 de fevereiro de 2012 contra o Santos em Presidente Prudente. No ano passado, foram quatro empates pelo estadual. Já o São Paulo, por causa do mau rendimento em 2013, acumulou uma sequência de tropeços em Clássicos. Foram seis derrotas e apenas quatro empates. A última vitória foi na rodada final do Brasileirão 2012, quando bateu o Corinthians por 3x1 no Pacaembu. Depois de estrear no estadual com derrota, o Tricolor teve três vitórias seguidas no Morumbi. E agora, visitar um rival com 100% de aproveitamento vai ser um teste de fogo para a equipe de Muricim Ramalho. O chocolate contra o Santos assustou o Mano Menezes. Até agora, o Timão acumula duas vitórias e duas derrotas. Mesmo assim, o técnico não deve usar o esquema tático preferido do Tite. Ele quer evitar o 4-2-3-1 para não prejudicar o setor ofensivo. Contra a Ponte Preta, o atacante Romarinho vai ganhar função mais recuada, com Emerson Sheik e Paolo Guerreiro no ataque. Mesmo depois das críticas, Danilo foi mantido na formação principal e vai ser o responsável pela armação. Falando em jogador criticado, Ibsen assinou na tarde de ontem a rescisão de contrato com o Corinthians. O atleta está a caminho do Bolonha, da Itália. A decisão da saída foi em comum acordo. A gota d'água foi no último sábado, quando o Meia foi muito vaiado pela torcida na derrota para o São Bernardo. No total, Ibsen fez 26 jogos e não marcou nenhum gol. Falando em Corinthians, eu tenho aqui em mãos uma pista muito importante sobre o futuro do Corinthians. O que será que eu tenho aqui? O que será que está dentro deste envelope? Você aí de casa tem alguma opinião sobre isso aqui? Está até tremendo, olha só, é porque realmente vai mudar o destino do Corinthians. Se você tem alguma opinião aí sobre isso, aguarde. Daqui a pouco eu volto a falar sobre este envelope aqui, porque é o seguinte, agora chegamos à quinta rodada, então vou relembrar os horários dos jogos do Campeonato Paulista deste final de semana para você aí de casa, tá? Porque alguns times já estão encaminhando aí a classificação para a próxima fase, tá ok? Depois de ter goleado o Corinthians, o Santos agora quer disparar na ponta do Grupo C. A equipe recebe neste final de semana o Botafogo às sete e meia da noite. Amanhã o Corinthians tenta a reabilitação diante da Ponte Preta, tá? A partida vai ser lá no Moisés Rucarelli, às cinco horas da tarde. E no mesmo horário, um clássico de parar o estado inteiro. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Pacaembu, tá bom? Já o Penapolense, né, que a gente falou no começo do programa, pega o Mojimirim lá no Tenente Carriço às sete e meia da noite. Claro que o Ligado no Esporte vai estar lá e mostra todos os lances dessa rodada para você na segunda-feira. Vamos falar sobre o envelope agora? Música de suspense, Ronan. Vamos vir para essa câmera aqui. Porque são nessas mãos que está o futuro do Corinthians. Eu vou abrir ele agora, eu não gosto de suspense. Tira a música de suspense. Bota uma música mais animada agora, por favor, porque não é nada demais, tá? São os comentários, os comentários de você, telespectador, tá ok? Você, corintiano, a gente fez aquela seguinte pergunta lá na internet. Mano Menezes, Mano Menezes, está no caminho certo aí? No caminho certo para levar o Corinthians para as vitórias? Será que ele está? Você foi lá, você participou. A gente vai ler agora algumas das respostas, tá ok? Porque não dá para separar todo mundo. Infelizmente, o tempo do programa é curto. A gente começa com o Márcio Bracioli. Ele é de Birigui e ele diz que o Mano precisa se demitir, como fez no Flamengo, né? Que ironia ou não, foi campeão. Depois disso, essa é a opinião do Márcio. Vamos ouvir a Nayara Feliciano. Ela é de Oswaldo Cruz. Ela achou um erro, tirar o Tite do Corinthians. Está na hora do Mano tomar as rédeas e fazer os jogadores acordarem. Precisam de mais raça, precisam de mais vibração e jogar bola. Claro, claro, Nayara. Muito bem, Osney Ferracioli, nosso parceiro aqui de Aracatuba. Ele diz que tem que dar tempo ao tempo, tá? Mas não aceita as posturas destes jogadores, que não estão comprometidos junto com o grupo. Está na hora de mandar alguns atletas embora também. O Emerson, por exemplo, Danilo, Paulo André e Douglas. Ou seja, Osney quer fazer um limpa no timão. Muito bem, Oswaldo Dias Guerreiro, de Aracatuba. Será que ele é parente do Guerreiro? Não. Olha, o Mano Merezes é um bom técnico, mas não adianta não, né? Os jogadores do Corinthians estão muito gordos, estão muito lentos, sem entrosamento. Olha isso, ele filosofou, parece uma orquestra. Cada um toca um instrumento. Muito bem, Maicon Jéssica, de Birigui. Mano vai ter que botar na cabeça dos jogadores que o Tite, o Tite, meu amigo, é página virada. Agora o estilo de jogo é outro, eles vão ter que se adaptar com isso. Aí sim, o time vai começar a vencer. Muito bem, mais uma mulher participando aqui. As mulheres participam demais. Essas mulheres da região são loucas por futebol. A Ariane Ossouza, de Clementina, ela disse que o Mano está no caminho certo, sim. Ela está a favor do Mano, mas vai ter bastante dificuldade. Por quê? Porque a confiança vem com as vitórias e vamos torcer, junto com a torcida do Timão, para que essas vitórias venham. E o Mano, fique tranquilo aí no comando do Timão, não é verdade? Essa é a participação de você, telespectador. Esse é o nosso endereço do Facebook, www.facebook.com.br, ligado no esporte. Estou esperando você também participar, tá ok? Olha, ontem foi lançado o terceiro uniforme da Seleção Brasileira. É esse aqui. A camisa em tom verde, quase preto, e o escudo amarelo brilha no escuro. O preço, R$ 350,00. A versão completa tem calção com listras horizontais nas cores azul, verde e amarelo. Para completar, meias verdes. No dia 11 de fevereiro, Felipão divulga a lista para o amistoso contra a África do Sul no dia 5 de março, em Joanesburgo. Essa partida será a última da Seleção antes do Mundial. Ficou bem estiloso esse uniforme aí, eu curti. Falando em lançamento, o Banco Central vai lançar em agosto as moedas comemorativas da Olimpíada do Rio de Janeiro, vamos ver. Ao todo serão 36 moedas. Os quatro modelos de ouro terão no seu reverso a imagem do Cristo Redentor. 16 serão de prata, homenageando a arquitetura, a fauna, a flora e a música brasileira. E outras 16, no valor de R$ 1,00, vão contemplar as diversas modalidades olímpicas e paralímpicas. Mas as novidades não param aqui no Ligado no Esporte, porque é o Grêmio. O Grêmio vai ser o primeiro time de futebol do mundo a lançar uma rede de lanchonetes. É isso aí. A ideia, claro, é atrair os novos torcedores pela boca. Praça de alimentação cheia. Comer fora de casa todos os dias é rotina para quase metade dos brasileiros. Nesse caso, é difícil fugir dos fast foods. Já comprei, já saí com o lanche pronto, quentinho. E se a lanchonete for do time do coração? Melhor ainda. Aí sim, fecharia todas. Por enquanto, apenas os torcedores do Grêmio vão ter o privilégio de comer em uma lanchonete oficial do clube. O Tricolor Gaúcho vai ser o primeiro time do mundo a lançar uma rede de fast food. Tem torcedor que já imagina o que vai ver no cardápio. Gladiador, raça Tricolor, alguma coisa assim seria interessante, né? A primeira loja deve ser inaugurada em três meses em um shopping de Porto Alegre. Torcedores podem escolher o nome da rede das lanchonetes no site do clube. Sócios gremistas terão desconto. Eu acho ótima ideia. A expectativa é de que nos próximos cinco anos a franquia tenha pelo menos 90 lojas em todo o país. Ele é um espaço voltado para quem tem alma gremista, né? Agora poderá, obviamente, de outros clubes serão muito bem-vindos. Mas será que os torcedores do Internacional, rivais históricos, irão fazer um lanchinho no Grêmio? Vou estar contribuindo para o rival, acho que não. Com certeza o Inter vai trazer algo melhor, vai trazer um slow food, uma coisa que é mais evoluída. Pois, essa rede de fast food aí só não vai poder ser a alimentação oficial dos jogadores, né? Porque senão ninguém mais joga bola lá no Grêmio, vai estar todo mundo acima do peso. Um intervalo rápido, daqui a pouco eu mostro como vai ser a estreia do Rio Preto contra o Guaçuano pela Série A3 do Campeonato Paulista. Olha, o jogo vai ser em um estádio que não estava previsto aí nesse roteiro. Fica ligado.